E o voto Selma 15678 Eu moro aqui no bairro novo aqui da ONU, na quadra 44, em frente do Cristóvão III, que foi construído na época da gestão do prefeito Fausto Suleiman. E eu e meus amigos estamos muito satisfeitos com tudo isso, por isso nós votamos na Selma, que é o número 15678, 15678. Selma Suleiman, 15678, deputada estadual, a esperança e o trabalho...